Olha, de sujeira não tá muito não, mas bagunça, bagunça tem que não acabar mais. Oi, Laletes! Tudo bem? E no vídeo de hoje, gente, vamos o que? Arrumar a casa, organizar a casa, porque tem coisa espalhada em tudo quanto é cômodo, em tudo quanto é cantinho, tem alguma coisa fora do lugar. E olha, confesso que 90% da bagunça é minha. Eu vou deixando minhas coisas, porque hoje eu tô gravando esse vídeo numa segunda-feira, final de semana, então que é um pouco mais convida, eu vou largando minhas coisas, eu vou chegando, eu vou largando, eu vou chegando, eu vou largando as coisas tudo espalhada, aí chega o quê? Segundo eu tenho que arrumar tudo, né? Tem algumas coisas de casa bem bagunçada, Diego também deixou uma coisinha ou outra espalhada, completando a bagunça já vou mostrar pra vocês o estado da casa. E hoje é um vídeo de rotina também, vou arrumar a casa aqui junto com vocês, vou também preparar já, deixar o frango temperado já pra janta tem cozinha também pra limpar, pra cozinha, né? Todo dia tem que limpar a cozinha, não tem jeito. Não tem por onde escapar, mas também se eu dou uma limpadinha na casa, eu passo uma vassoura, um pano. E se você gosta desse tipo de vídeo, já não esquece de deixar meu like e ativar o sininho de notificações, hein? Aproveita também pra me seguir lá no Instagram, hein? E vambora pro vídeo. E vamos de visão geral, né? Quem não tem quintal, entende. Roupas no meio da sala, isso aqui é o quê? Roupa limpa, que estavam ali, que eu já tirei, que tá a outra remessa e tá ali ainda, que eu não guardei. Coisa também do Diego espalhada. Aqui também, espalhado o Diego, mas aqui tudo em cima é meu, né? Essa confusão. Quarto, então, a minha penteateira é uma porta-bagunça, sabe? Eu sempre aqui que eu fiz uma penteadeira, porque olha, não é penteadeira, é porta-bagunça. Resumo, né? Isso aqui também é espalhado ali. Isso aqui são as roupas ainda pra botar de cama. E vai ser o... boto já roupa de cama pra lavar. A gente tem que trocar já. Aqui na cozinha, algumas loucinhas limpinhas pra guardar. Que bagunça que eu tava lanchando ainda agora. E a pia tá que tá arrumada, né? Mas o fogão tá sujo, se engana não. Porque tá assim, ó. Mas tá sujinho, tem que limpar a banheira. Não, banheira tá de boas. Tá de boas, fazer só uma limpadinha na pia, né? Porque quem tem pia escura sabe que a gente escova o dente duas vezes e tá toda suja. Então você dá uma limpadinha na pia mesmo e tá tudo certo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E vou aproveitar que eu tô aqui no quarto agora. Pra finalizar, né? Já deixa meio que organizado aqui no quarto. Olha. Tanta bagunça. Tudo misturado com tudo ao mesmo tempo. Ai, gente. Difícil manter a organização sempre. Muito difícil. Deixa eu jogar fora. E agora eu vou guardar essas roupas, né? Máscara também, né? Limpinha. Que é uma coleção de máscara. Só Jesus. E não sei se vocês viram, já tem o vídeo aqui no canal de como eu dobro os meus shorts. As minhas roupas todas, né? No vídeo eu mostrei como dobrar todas as peças de forma que fique mais compacta e que a gente consiga colocar na gaveta e visualizar todas elas. E eu tô usando essa técnica aqui agora pra também dobrar as minhas roupas. Que eu achei que fica muito melhor, gente. Assim, as roupas dobradinhas. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição caso você queira ver depois desse, tá? E agora sim, quarto todo arrumadinho, ó, gente. Agora sim, é uma penteadeira, né? E não importa o treco. Tá bastante estrecado ainda, né? Muitos trecos ainda aqui, ó. Tá mais apesar disso tudo, né? Vai se dar uma diminuída, né? Nessas coisas. Passar algumas coisas pra baixo que embaixo ficam poucas coisas, né? Na verdade. E agora eu vou dar um jeitinho aqui na sala enquanto a roupa tá acabando de bater. E aí E aí E aí E como eu falei, já vou deixar o frango temperado pra mais tarde Pra pegar um gostinho a mais, né? Aqui eu já lavei bem eles e eu tiro também um pouco do excesso Aqui eu tenho coxa E aqui eu vou colocar os temperos agora Esse aqui, o nome dele é tempero pra salada Ele é justamente pra usar na salada, né? Mas como eu quase não uso na salada, eu tô usando ele no restante das coisas Esse aqui é creme de cebola Todos eu compro, gente, normalmente em loja granel Que eu acho que é bem mais em conta e eu consigo uma quantidade melhor Um pouco de chimichurri também E orégano pra finalizar esses temperinhos E agora pra botar um pouco de parte molhada Eu gosto de colocar aqui um pouco de vinagre Esse aqui é o tinto Gosto de colocar também um pouquinho de molho shoyu E vou colocar mostarda Eu não coloco sal Porque alguns desses temperos já vem com sal Inclusive o shoyu também é bem salgado Então depois, como vai ser pra fazer ensopado Ou até se fizer frito mesmo Eu vejo na hora, se tiver precisão, eu boto mais um pouquinho de sal Mas normalmente eu não coloco sal E agora é só misturar tudo E tempero pronto Agora eu vou guardar pra fazer mais tarde É bom que vai ficar já um bom tempo Vai pegar melhor o gosto, né? Que frango demora um pouquinho, né? Pegar o gosto E agora é bom que eu vou finalizar aqui a cozinha Pra depois ir pra casa toda de novo E agora é só misturar tudo Aquela imagem que representa aqui Uma sensação de paz Sem louça Fogão agora limpinho Pia também limpinha As louças ali secando agora E partiu varrer, passar um paninho Música 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 E comecei o vídeo aqui Vou terminar aqui no sofá de novo Gente, foi esse o vídeo de hoje Como eu falei, foi mais uma arrumação de casa Que estava uma bagunça E agora a casa toda limpinha Daqui a pouco eu não passei o pano no chão Porque como eu passei pano Limpei a casa toda, na verdade, na sexta-feira Hoje, segundo ano, tá bem limpinho Então só dei uma barrida mesmo Pra tirar a poeira E pronto Agora tudo organizado Ai, gente Agora é só descansar, né E se você gosta desse tipo de vídeo Não esquece de deixar meu like E aproveita também Pra ativar as notificações Do sininho, hein Clica lá no sininho Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo